Então assim, se o Benfica está interessado em comprar o Pedro, é simples. Basta depositar a multa dele, conversar com o Pedro e tirar o Pedro do Flamengo. A gente tem um contrato com o Pedro, tem uma multa estabelecida. Vai lá, deposita o valor da multa, negocia com o jogador um bom contrato para ele, que eles tiram ele do Pedro do Flamengo. Simples assim.